Esse é o DJ KS Fogo Soca xereca dela Soca xereca dela Soca xereca dela Soca xereca dela Aqui no baile do Atares Só gostosinho a vera Aqui no baile do Atares Só gostosinho a vera Soca xereca 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 Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 Oxe ar é 14, tadinho Do an humano vai ser paul Do an humano vai ser paul Do an humano vai ser paul Toca a xereca dela Toca a xereca dela Aqui no país do Atar Só gostosinho até Aqui no país do Atar Só gostosinho até Toca a xereca... Toca a xereca... Toca a xereca... Só que eu só quero ar de catorze Tá xoreca apertadinho Da mudada o seu pau Da mudada o seu pau Da mudada o seu pau Legenda Adriana Zanotto